O que essas lágrimas poderiam falar? O que é aquela emoção que você sentiu naquele momento? Bom, acho que eu falei ali na entrevista no final do jogo. São lágrimas que representam o trabalho, toda uma trajetória para chegar até aqui. E a consolidação de muita vontade, muito trabalho. Eu falei para alguns amigos e para algumas pessoas que há dois meses atrás, quando eu saí de uma situação onde eu sabia que eu tinha ido bem, eu sabia que eu tinha dado o meu melhor, mas eu saía de um time que talvez a situação não me favorecesse. Mas o Corinthians me abriu as portas, confiou no meu trabalho, o presidente confiou no meu trabalho, o Fabinho confiou no meu trabalho. E acho que essas lágrimas representam isso, toda uma dedicação durante minhas férias. Voltei da Europa e na verdade eu não tive férias. Eu me preparei durante 40 dias e nesses 40 dias que eu cuidei da minha parte física, da minha parte mental e me preparei para estar no Corinthians, principalmente quando surgiu a possibilidade. Falei com meus empresários, falei com meu staff, falei para lá que eu quero ir, é lá que eu quero desempenhar meu trabalho e estou muito feliz. Eu acho que essas lágrimas representam isso. Isso representa essa, como é que eu posso dizer, a afirmação de toda essa luta para estar aqui. E como eu falei, quero construir uma história aqui e fico feliz por ter escrito um capítulo muito importante, que foi o capítulo de hoje. Não é impossível não falar que essa foi a primeira disputa de pênaltis do Corinthians sem o Cássio. O Corinthians foi muito feliz com o Cássio em disputa de pênaltis. E o jogador que enfrentava o Cássio precisava tirar um coelho da cartola, porque se batesse de qualquer jeito o Cássio pegava e muitas vezes batia para fora também. E hoje você pegou um pênalti e ainda viu dois indo para fora. Acho que deu para o corintiano já imaginar que você pode ser esse goleiro, como era o próprio Cássio em relação às cobranças de pênaltis. Bom, acho que tem que respeitar o Cássio, tudo o que ele fez com a camisa do Corinthians, tudo o que ele construiu aqui dentro. Não quero me comparar a ninguém, quero construir uma história. E passo a passo, pé no chão, a gente não conquistou nada ainda. E eu vou trabalhar muito, eu vou me dedicar muito, como tenho feito, para que eu possa construir uma história. Se eu conseguir chegar perto do que ele construiu aqui, vai ser uma grande história. É isso que eu quero, é isso que eu almejo. E a gente, quando quer ser grande, a gente tem que olhar para os grandes e se ver como eles. E com certeza, sem comparação nenhuma, mas o Cássio é uma referência. E eu fico feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar assumindo a camisa do Corinthians, o gol do Corinthians. E isso é muito trabalho, fruto de muito trabalho, muita dedicação. E como eu falei, não conquistamos nada ainda, mas é tirar essas horas aí desse... Na verdade, o dia já acabou, mas até a gente voltar para São Paulo aí de comemoração, botar a cabeça no lugar, porque sábado a gente tem outra final aí pela frente. Eu queria que você falasse sobre o final do jogo ali, essa sintonia torcida e elenco, né? A gente viu que alguns jogadores até fizeram o poropopó ali, né? Chutaram a grade, bem legal. Eu queria que você falasse sobre essa situação em Cielo e também sobre você, cara. Porque o Pedro Henrique agora há pouco falou que você trouxe uma energia diferente para o Nenho. E a gente vê que cada defesa que você faz, você comemora como se fosse um gol realmente, né? E hoje a sua comemoração no final, acho que mostra muito essa energia. Eu queria que você falasse sobre esse seu momento também com a torcida. Bom, a gente tem que ser muito grato pelo que a torcida está fazendo todos os jogos, né? Dentro de casa, fora de casa. A Fielo sempre acompanha a gente, sempre canta o jogo inteiro. E mesmo fora de casa, em alguns momentos canta mais do que a torcida adversária. A gente tem que enaltecer isso, né? E agradecer a eles por isso. Eu fico feliz por esse reconhecimento do Pedro. Como eu falei quando cheguei aqui, eu passei por algumas situações na minha vida, na minha carreira, que me fizeram ser um cara de 25 anos, mas talvez um cara experiente. E no que eu puder ajudar a equipe dentro de campo e fora de campo, eu vou ajudar com a minha simplicidade, com a minha cabeça no lugar, com o pé no chão. Eu estou pronto para abraçar quando precisar. Estou pronto para estender a mão quando precisar. Estou pronto para puxar a orelha quando precisar. E eu fico muito feliz de receber esse reconhecimento de um amigo de trabalho, de um companheiro que está comigo todos os dias. E dentro de campo é isso. Cada defesa tem que ser comemorada como um gol, porque é sinal de trabalho. A gente tem sido importante nos resultados. Esse é o trabalho do Galinho, que é o Marcelo. Esse é o trabalho do Luizão, que é o nosso outro preparador de goleiros. É o trabalho do Dona, do Longo, do Cauê, do Cadu. A gente trabalha muito todo dia e a gente fica feliz de estar ajudando o Corinthians dessa forma. Hugo, jogos como hoje entram para a história, ajudam até a recuperar a confiança do elenco. Queria saber de você, como você está enxergando esse seu momento no Corinthians? Curto, mas cada jogo uma defesa mais decisiva que a outra. O destino caprichoso de um atleta de futebol. De repente, você nasceu para brilhar com essa camisa. Bom, eu fico feliz pelo momento e trabalhar para que esse momento se estenda, porque futebol não é só momento, é trabalho. O que a gente faz dentro de jogo reflete o que a gente treina todos os dias. É o que eu tenho procurado fazer e o que eu vou procurar fazer sempre. E, bom, eu estou aqui porque eu sempre quis estar aqui, como falei, me preparei para vestir a camisa do Corinthians. E eu quero fazer história com essa camisa e eu vou lutar todos os dias por isso. Lógico, tem todo um staff que ajuda você no momento dos pênaltis, mas no final é você e o atacante, você e o batedor. Saiu tudo como planejado? Teve algum improviso ali? O que você pode falar para a gente desses lados? Cara, a gente estudou muito, muito, muito. A gente passou um pós-almoço hoje, depois do nosso horário de almoço, a gente estudou bastante. Todas as cobranças, todos os adversários. E, cara, tenho que agradecer muito o Galinho, porque ele foi sensacional. A galera da análise ali, que foram sensacionais. E saiu tudo como a gente quis, vírgula. Porque o pênalti que a gente estudou, que seria de um lado, foi do outro. Troquei na hora, acabei defendendo. Mas é o sentimento do momento, é a decisão do momento. Fico feliz de ter acertado o canto, feito a defesa e a classificação mais feliz ainda. Obrigado. Lenda. Obrigado.